Amanheceu, nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidida, larga tudo e para Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colheu todas as tuas lágrimas E mandou a ti falar E mandou a ti falar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, 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 eu vou te honrar Deixa a bênção